Oi gente! Hoje vou sair pra passear eu, Lurdinha, e aqui... Fala Lurdinha, oi gente! Oi gente! Fala Bi, oi gente! Oi gente! E aí, vocês têm reclamado tanto que eu não tenho feito o vlog, que hoje resolvi fazer e vou mostrar tudinho pra vocês. A gente vai fazer comprinhas, nós vamos passear, Lurdinha vai gastar muito dinheiro, né Lurdinha? Mais ou menos. Pouquinho, pouquinho. Vocês estão vendo como Lurdinha tá puro glamour? Olha Lurdinha, vou falar aqui em público, tem muita gente pedindo pra eu fazer o tour na sua casa, viu? Vê se libera ele. Pode ficar tranquila, tá liberada. Hoje tá um dia de chuva, a gente tá aqui de bota, que a gente ama, né Lurdinha? Claro, não tive essa oportunidade. É, aí a gente tá aqui de bota, tô com o meu braço doendo, que eu tô segurando o celular, tá? E vou mostrando tudinho pra vocês. A próxima parada vai ser papelaria central. Segurem nossos cartões de crédito. Já, já a gente volta. Tô tentando comprar tudo, mentira. A gente veio comprar EVA, ó o tanto de cor e aqueles grandões ali, mas a gente tá em dúvida se vai servir pro que a gente quer. E não pode demorar muito, porque tem música aqui. Tchau, beijo. Tô tão desacostumada de fazer vlog que passamos na papelaria. Eu ia falar pra vocês porque que eu não gravei na papelaria, porque tava com música, senão o YouTube me bloqueia. E depois a gente chegou numa loja de embalagem sem música e eu esqueci. E a broca da Lurdinha também esqueceu. Veio me lembrar agora no carro. Dentro do carro. Mas pra compensar, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do mar de Salvador, tá? A minha intenção era mostrar o mar que tá ali, mas os carros resolveram se acumular aqui na minha frente, ó. E só dá pra ver um pouquinho, ó. A gente tá aqui, deixa eu ver. Aê. A gente tá aqui e tá puando. E tá puando. Mas sabe o que é isso, gente? Falta de costume de fazer vlog. Nunca mais tinha feito. Aê. Olha, gente, que lindo. Esse tchucu, 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 é o pisca de quilão, ligado. Olha, que céu lindo. Mesmo chuvoso. Tá bonito, ó. Tá vendo? Vocês estão passeando por Itapuã, em Salvador, Bahia. Só aqui, porque ela parece que ela é muito alta. Estamos nos shoppings, procurando uma blusa amarela pra mim. Aquiles, que a gente não vira essa câmera? Ah, tá. Ah, tá. Ah, é. Estamos na tarefa árdua de procurar uma blusa com mulher muito chata. Não é lourinha, sou eu. Olha pra isso, que medão. Olha. Olha a imensidão de bola, tudo verde. Quantas bolas será que tem aqui? Hein? É color... Color balance. Bolas coloridas, é? Agora olha pra esse Crocodile normal Filão tá ali Olhando umas botas pra mim É Se vocês quiserem vir almoçar no shopping Convide Lurdinha, ó Que ela paga o almoço Pagou o dela Pagou de aquilo que tá ali comendo E pagou o meu Uma única vez Hoje eu chamei os dois Pra sair comigo Então tinha que ser Tudo pra comer Margarete não quer deixar Porque ela tá podre de rica Não quer deixar Para as nossas comidas O meu é frango, arroz com brócolis Legumes ao vapor E feijão tropeiro O de Aquiles é o que é isso, amor? Arroz e churrasqueiro Purê de banana da terra Arroz com brócolis, cebola E esse arroz é o que? Arroz de churrasqueiro Arroz do sol E lurdinha? Carne argentina, picanha argentina Arroz, arroz de... Arroz da grega Agrega Purê de batatas Feijão tropeiro Feijão tropeiro Feijão tropeiro Feijão tropeiro E uma farofinha de banana E uma farofinha de coco Pra deixar ele Venham almoçar com a gente Olha a quantidade de bola nesse lugar Eu estou impressionada Quantas mil bolas será que tem nesse negócio? Sobra isso E a criançada se divertindo Eita, o menino subiu O menino sumiu ali Olha, o homem tá cavando pra achar ele Cadê, meu Deus, o menino? Aqui deixa os sapatos, ó Pra entrar 15 reais meia hora 15 reais meia hora? É muita bola, Brasil! Eu já tinha Mas dona lurdinha Quer ficar entrando de loja em loja Claro Hoje que eu tive a oportunidade de estar com ela Aqui no shopping Tudo loja Tudo loja cara Viu lá quando tá um em um aqui Três Três Bem carinha Aí tá lá ela me arrastando Pas lojas tudo Minha roupa Nessa loja aqui, ó Nordinha que me trouxe Uma blusa que eu tava procurando amarela E eu comprei Bracos Olha, esse grafite com amarelo é bem parecido, né? Lourdes É muito crítico, o grafite é bem parecido E a menina que me atendeu lá foi Érica Agora detalhe Metade da loja em promoção Adivinha que eu gostei? Sim, está na promoção A única que eu gostei Tinha que ter Então é isso, agora a gente tá sentada aqui Vamos tomar um cafézinho E o meu óculos refletindo todo o brilho do sol Ontem eu voltei tão acabada de sono Que eu cheguei em casa Nem lembrei que eu tava gravando vlog De tão cansada que eu tava E aí Hoje já acordei cedão Já tô indo ali com o bim Numa madeireira Eu tô cedo Cedão, acordei 11 horas Acordei 8 primeiro Olha só que eles rindo de mim Eu acordei 8 Depois Voltei a dormir de novo Já acordei 11 Não é cedo E tá cedo Eu tinha que estar dormindo ainda Pelo horário que eu fui dormir Tá, aqui eles me interrompeu Aí eu tô indo ali na madeireira Pegar uma Esse dente meu tá cada dia maior E esse cada dia menor Pegar uma madeira que eu encomendei Que eu vou hoje pra casa de uma amiga Ajeitar uns breguetsos lá dela E aí a gente continua com o vlog, né? Pelo jeito vai ser um vlog de 3 dias Sexta, sábado e domingo Espero que vocês gostem, tá? Vou mostrar aqui, peraí Aqui, gente É meu lugar preferido aqui nessa região Olha que lindo Um cargueiro lá no sul, né? Aonde? Ah, um cargueiro Não dá pra ver na foto, não? Olha que lindo, gente Eu amo passar por esse lugar aqui É na minha saída de casa Ó Tô indo ali E o dia hoje tá todo no bradão Eu não sei se eu já falei pra vocês Que eu detesto supermercado Aqui, deixa eu ver Será que dá pra ver? Aqui, eles tá ali No supermercado E eu fico no carro Eita, que blusa mais velha essa E eu fico aqui no carro Esperando ele Porque... Pra fazer pressão, né? Pra ele não demorar Porque ele chega no supermercado Ele demora demais Demais, demais, demais Demais E aí, tô aqui Fico impaciente Esperando ele Já fiz até meditação Aí Ele todo dia inventa Que tem alguma coisa Pra comprar no supermercado É impressionante Como ele gosta, gente E ele fica olhando tudo Aí ele me perguntou Não sei o que Ontem Eu falei aqueles Desde quando eu sei Ah, você quer comer o quê? Eu falei Não sei Aí ele Escolha Eu falei aqueles Como é que eu vou escolher O que é que eu vou comer Se eu nem sei O que é que tem naquela geladeira Porque eu nem a geladeira abro Graças a Deus Aí tô aqui Esperando ele Entediada Só olhando Mato e céu Na minha frente Chegou um homem aqui do lado Bem, vamos lá Vamos esperar ele voltar Tô indo lá Pra casa Pra pegar Tranquilo Vou mostrar pra vocês O tanto de coisa Que eu pego Pra ir na casa dos outros Arrumar coisa Eu virei Marida de aluguel Agora Minhas amigas Todas Me alugam Eu gosto Eu falo isso Mas eu adoro Fico colocando em prática Os meus dons De consertar coisas Vamos lá A gente é idiota Eu e Aquiles Eu tô precisando De dois pedaços De MDF Ou Madeirique Ou Catex Qualquer desses negócios Aí a gente tá passando Aqui na estrada Vem um carro Com uma mulher Parada ali Com duas placas De Madeirite Em cima do carro Eu vi Vamos parar Aqui Vamos roubar Olha como é Que pensamento idiota Vamos parar aqui Vamos roubar Esse Madeirite Dessa mulher Aqui já é dramático Ele já colocou emoção No negócio A gente amarra ela E joga ela Num pato Mas amarra frouxo Pela escavada Aí eu falei Mas a gente deixa o carro Porque a gente só vai roubar O Madeirite Aí ele Deixa o carro Deixa tudo Aí eu Mas a gente deixa um bilhetinho Pra ela Tipo assim Desculpa A gente só tava precisando A gente só tava precisando Num Madeirite Aí a gente cai na risada Das besteiras Da gente Opa de Aquiles Que eu me conto Nessas idiotices E ele vai na onda Né Aquila onda É Mas é amarrar e jogar no mato Mas pra ela Dali uns 15 minutos Ela se soa É Só pra ela não atrapalhar a gente Nossa fuga E aqui nem tem câmera Pra poder filmar a gente Porque a gente tá Num meio da estrada Oh meu Deus do céu Eu tô precisando Só de dois pedacinhos De Madeirite Assim de 30 por 40 A casa da minha amiga Pra consertar um negócio Pra ela E eu não tenho E fui na Madeireira E ele não tem E não vende Só a placa inteira Né Não vou comprar Uma placa inteira Por causa de 30 centímetros Mas tudo bem Vamos ver Que jeito a gente tá E nós não amarramos a mulher Nós não fizemos o roubo Nós só pensamos Né Cláudia É Aqui na casa de Patrícia Maria do Carmo E já estou É Já comecei a fazer os trabalhos Vou mostrar pra vocês O que que eu vou fazer Tranqueira tudo Ó Uma maleta Cheia de Cheia de De coisinhas Uma caixa Cheia de Parafuso Máquina Tá vendo Máquina ali dentro Lixa E eu vou Restaurar O fundo Desse móvel Que molhou E ó Como ele tá Ó Todo estragado Que é de Máquina ali dentro Vamos ver se dá certo Vamos acompanhando Chega aqui pra trabalhar E é assim a situação Ó Kibisoli Coxinha Esfirra Tem até Emerson que não serve pra nada Mas tá aqui ó Mentira Ele serve Antes que ele me xingue Aí Tá assim a situação aqui É um pulo Que não pode sair É um pulo na mesa Um pulo nas comidas Patrícia tá aqui Já se abastecendo Aplainei tudo E agora eu vou lixar A pior parte De qualquer trabalho Cachorrada dessa casa ó Essa é Nina Essa é Pipoca Cadê as outras? Tem mais um monte E é de quilo que tem cachorro aqui A outra aqui Essa é Odara Odara Ana Maria E essa é Ana Maria E aquela é Tia Maria Ai é Tia Maria No domingo Eu já estou lá no meu Eu já estou lá não Já estou aqui no meu papel de Amiga de aluguel Ó A bagunça que eu deixei aqui ontem Mas hoje Eu vou terminar Com certeza Então madruguei Ó a minha cara de sono Tô até um pouquinho De mau humor Segundo Patrícia Porque acordei cedo Ela que disse ó Aí E eu vou mostrar agora Pra vocês O sol lindo Que tá fazendo hoje aqui Pera Olha este Sol Que tá fazendo hoje aqui Olha pra isso Ah Eu vou apresentar pra vocês Bernardo Tá Vou mostrar pra vocês Ele Oi Bê Olha como ele é lindo E ele é mansinho Ei Bê Ei Bê Ei Bê Ei Bê Eu contratei esses dois cabras aqui ó Esses dois Pra ajudar aqui nessa parte do móvel Mas eles reclamam mais do que tudo Emerson é o mais reclamante Aquiles é o mais estressado Estão aqui ó Pregando Vai Emerson Faça aí Mostra aí toda a sua competência De pregar para todos Contratei Estou pagando a peso de ouro 50% do meu Do que eu estou ganhando Já deram uma mão de pintura Nada é nada É Em compensação Gente Deixa eu ver se ainda tem comida É assim a qualidade dos trabalhos Aqui nessa casa Já falta o feijão É Do Amigas de Aluguel Ó O armário Na verdade quem pintou Foi Aquiles e Emerson Mas a base Que estava toda lenhada A gente recuperou Com uma coisa de madeira E aí a senhora está satisfeita Com os serviços Satisfeitíssima Tem que falar com aquela voz Fala com a voz Como é com a vozinha Estou super satisfeita Meu Não Não é É aquela De Tili De Tili De Tili De Tili Tili De Tili Fala Fala que nem Tiago Fala que nem Tiago Ai Estou super satisfeita É Pronto Agora Esse móvel é super bacana Ó gente Que legal Aí ele tem Aqui em cima Ó Tem Tem um vidro aqui Né Tem um vidro aqui Aí dá pra ver Todas as bijuterias E do outro lado E gaveta também É E aqui ó Do outro lado Também tem gaveta Ó Agora meu auxiliar Tá indo Levar o móvel Lá pra dentro Encerrando esse vlog Desse final de semana Ó Ainda tô na casa de Patrícia Ó o tanto de coisa Que eu trouxe Vocês acham o que? Que ser amiga de aluguel Não tem que trazer tudo Ó Máquina Furadeira Maquita Extensão Parafuso Não sei o que E ainda tô levando trabalho Pra casa E ainda sacos E aqui ó O saco do lixo Isso aí é lixo Não? É É lixo? Isso é lixo É lixo Você quer aquele saco Preto de forrar Esse também? Também Tudo é lixo E aí a gente Conseguiu deixar Mais ou menos Aqui a varanda Da casa de Patrícia Arrumada Verem como Meu final de semana É animado Né Cada dia Na casa de um Então Espero que vocês tenham gostado Clique em curtir Divulga nas redes sociais E fala assim Ó gente Como a vida de Margarete No final de semana É animado Cada dia Na casa de uma pessoa E agora a gente vai comer Um belo de um feijão preto Que Maria do Carmo fez Feijãozinho preto Da hora Ó Uma farofinha de banana Vinagrete E arrozinho Gente Tudo feito com muito carinho Feijão Feijão preto Porque eu amo feijão preto A cara dos feijão Tô falando e salivando Beijo, tchau E depois eu vou pra casa Tomo um banho Caio na cama Durmo até amanhã Mentira Durmo Depois acordo Vou trabalhar um pouquinho Vamos encerrar com Patrícia Né Pra não ficar só com essa minha cara feia Aqui Né papai Com as duas caras feias Tchau gente Ó Tchau Beijo É Fala aí Viu gente Foi muito bom É Nós estamos inaugurando O quadro Amigas De aluguel Tem que pagar bem É Quebrei dois copos Gente Pensa aí Eu cobrei caríssimo Pra vir passar o final de semana Aqui arrumando as coisas Aí eu quebro dois copos caríssimos De cristal Resumindo Não vou receber nada Mentira Que era de Figueiredo Beijo Ah Essa Maria do Carmo aqui Pronto Vamos mostrar a Maria do Carmo Ai Margarete Que eu amo Obrigada Margarete Ó Só tem a Margarete Aqui Pra gente Precisa muito amor Pra me dar um beijo Depois de um dia de trabalho Eu dou um bro De sol Beijo gente Tchau Tchau